Repórter CBN Quarta-feira, 2 de março de 2022 O Ministério da Defesa da Ucrânia encontrou documentos secretos da Rússia Os papéis foram deixados para trás quando as forças russas tiveram que recuar depois de uma ofensiva do exército ucraniano Os documentos contêm informações como tarefas de combate e lista de funcionários Segundo a pasta, o objetivo da unidade russa que recuou era se juntar a outras tropas para assumir o controle da cidade de Melitopol Os papéis estão com a data de 18 de janeiro, um mês antes do primeiro ataque russo Segundo a Ucrânia, os documentos definiam que a ocupação do país deveria acontecer em 15 dias, a partir de 20 de fevereiro O órgão regulador bancário da China anunciou que o país não vai aderir às sanções contra a Rússia lideradas pelo Ocidente O órgão acrescentou que o impacto das medidas será limitado O país asiático tem criticado o que chama de sanções legais e unilaterais contra Moscou E se absteve na votação da ONU que aprovou a resolução contrária aos ataques russos na Ucrânia Ao menos 498 soldados russos morreram na primeira semana da guerra na Ucrânia A informação é do Ministério da Defesa da Rússia Ainda de acordo com o órgão, pelo menos 1.500 soldados ficaram feridos desde o início dos combates O resultado da primeira chamada do Prouni do primeiro semestre foi divulgado no site do programa Nesta edição foram disponibilizadas 273 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior Dependendo da renda, o candidato pode ter até 100% de desconto na mensalidade A segunda lista de pré-selecionados será publicada no próximo dia 21 No horário de Brasília, 4h03 Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Hora do esporte na CBN Vale, 4h03, 4h03 Aquele abraço galera da CBN Vale, está começando mais um Parada dos Esportes CBN Parada dos Esportes Eu sou o João Gabriel e nós vamos juntos até as 5 da tarde com muita informação e opinião sobre o esporte É o Parada dos Esportes na CBN Vale em 750 AM para toda a região metropolitana de São José dos Campos Participe com a gente pelo Facebook ou Youtube da CBN Vale Deixando o seu pitaco, mandando aquele abraço e compartilhando com todo mundo Antônio Carmo e Paulo Roberto de Paula comandam o timaço do Parada dos Esportes ano 58 Uma idealização do nosso saudoso Alberto Simões Você ouvinte é a nossa meta Pensando em você, procuramos fazer o melhor Hoje aqui do Parada dos Esportes desta quarta-feira Conversamos com Fábio Totti Que foi apresentado como o novo treinador do Desportivo Brasil Vamos falar também das séries A2 e A3 E claro, por último, toda a repercussão do empate do São José diante do comercial No último sábado no Estádio Martins Pereira Falamos em nome de Padaria Flor de P Dois endereços em São José dos Campos Uma unidade no Jardim Paraíso e outra no Jardim Aquários Central das antenas, tudo para a sua TV Na rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade Ligue 3941-5853 Novas tintas impermeabilizantes Eficazes para quem usa e lucrativas para quem vende Em parceria com a Giga Vale Grupo, meu cliente, paixão por cuidar Atuando em todo o território brasileiro E também na Flórida, lá nos Estados Unidos Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac e realiza seus sonhos Acesse vinac.com.br Chaparral Conveniência A produção do Parada dos Esportes é de Celso Gomes e Chagas Júnior Trabalhos técnicos de Edson Ramiro Direção artística de Paulo Lima E a direção-geral de José Geraldo Amoroso Jorge Rádio CBN Vale 750 AM Uma emissora filiada ao grupo Globo CBN CBN, Parada dos Esportes E para começar o Parada desta quarta-feira de cinzas Aqui em São José dos Campos, com opinião Parada dos Esportes Opinião E hoje aqui no Parada dos Esportes A opinião é dele É de Edson Fonseca Fala Edson Muito boa tarde amigos do Parada dos Esportes E aí torcedor, satisfeito com a campanha do São José Até o momento no campeonato deste ano da A3? Acredito que sim, certo? O campeonato é muito difícil e equilibrado Mas a campanha da Águia do Vale é boa Pois como dizem O que vale são os três pontos conquistados Após cada partida Não adianta jogar bonito para a torcida E não faturar os três pontos Já vimos muito disso em campeonatos passados Em 2021 mesmo Acabamos perdendo a chance de disputar A semifinal da A3 Após derrota em casa diante do Linense O Nacional quase subiu ano passado E este ano, apesar de uma excelente atuação Contra o São José no Martins Pereira Está na lanterna do campeonato O Noroeste até então O bicho papão da A3 O ano passado acabou sendo eliminado pelo Veloclube Muitas são as histórias nesse sentido Até agora das nove partidas disputadas O São José venceu cinco Sendo três em casa e duas foras Além de ter o empate contra o Comercial No Martins Pereira Que aconteceu sábado passado Acho que a pedra no sapato Ou a pedra na chuteira do São José Está na armação das jogadas no meio de campo E também no ataque Que necessita de um bom finalizador Já a defesa tem se comportado bem E passa a segurança aos demais companheiros Mas falta também alguém que possa efetuar lançamentos precisos Aos atacantes A bola não pode ser rifada da defesa para o ataque O chamado último passe não tem acontecido com precisão E as finalizações ao gol adversário Não tem acontecido de maneira satisfatória O time chuta pouco ao gol adversário E quando tem chance Acaba bobeando e perdendo gols incríveis O técnico Edson Vieira Tem tido muita dor de cabeça Entendo eu, né? Nos últimos jogos Devido às contusões e expulsões que acontecem Mas de maneira geral A campanha agrada aos torcedores Um dos fatores que faltam ao São José E que também falta A Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos E tantos outros clubes aí pelo Brasil afora É um centroavante Tipo o Tião Marino Que decidia partidas Hoje em nosso futebol Acho que só o Flamengo tem E em dobro Pois tem o Gabigol e o Pedro Que são grandes goleadores O Atlético Mineiro também tem um excelente finalizador O Hulk O resto está todo mundo procurando um Mas apesar dos tropeços que às vezes acontecem O São José caminha para a conquista Da classificação para a próxima fase da 3 E para que isso aconteça Só depende dele Gostaria também de compartilhar com vocês Torcedores Trechos das declarações do técnico Rogério Senne Após a vitória do São Paulo Sobre o Água Santa Na última segunda-feira Após o jogo Ele reclamou Por ter que jogar às 15 horas Embaixo de um calor de mais de 30 graus Disse ele na entrevista coletiva Jogar nessa temperatura é desumano Você não pode aceitar vir jogar às 15 horas Com 30 e tantos graus É difícil você querer Que seu time renda os 90 minutos A Federação e até o próprio clube Poderiam ter feito um pouco mais de força Para que esse jogo fosse feito à noite Eu sei que aqui em Diadema Não tem refletores Mas como a maioria da torcida era São Paulina Poderia ser em outro lugar E à noite Ou talvez às 17 horas Um horário bem melhor Não posso cobrar que o jogador renda fisicamente Os 90 minutos Disse o treinador São Paulino Eu acho que ele está certíssimo Rogério Senne Com essa sua afirmação A gente no interior vê jogos às 11 horas da manhã Vê jogos realmente embaixo De um sol muito forte Como o São José e outras equipes já jogaram E realmente os jogadores Não rendem o esperado O jogo fica travado Feio Com muitas faltas Pois os atletas não aguentam correr Os 90 minutos Sobre um forte calor Mas como a própria FIFA Já marcou os jogos da Copa do Mundo Realizado aqui no Brasil Jogando a essa hora E em Manaus Quem é que vai responder Dá-lhe águia Dá-lhe parada dos esportes No Facebook Da CBN Vale Tamo junto Cleber Siqueira O Gabriel Ferreira Também está ligado com a gente Do quilômetro 17 Da Raposo Tavares Falando que nesse feriado Esteve em Caraguá Para pular carnaval Para dar aquela relaxada E foi abordado pelo ex-goleiro Cristiano Que contou algumas histórias Daquele fatídico jogo de 2009 Que o São José foi eliminado Para o Rio Branco de Americana No quadrão golar do Campeonato Paulista Da Série A2 Naquele ano O nosso São José é gigante Disse o Gabriel Ferreira Cruz O Cristiano Que era goleiro do Rio Branco Na época Que encontrou o Gabriel na praia Com o chapeuzinho dele Do São José No Youtube Doc Sujo Está ligado com a gente Falando Vamos subir Águia É a galera ligada No Parada dos Esportes 4 e 12 A gente vai para o rápido intervalo Na volta Todas as informações As repercussões Das séries A2 e A3 A gente bateu um papo também Com o Fábio Totti Que foi anunciado Como treinador Do Desportivo Brasil E por último Voltem Sir Vicente Para falar do jogo da Águia Para falar do empate Do São José Diante do comercial A gente volta já CBN Parada dos Esportes Gente Sabe a casa Que eu sempre sonhei Agora é nossa Como assim? Consórcio do Cicobi E tem trator novo Aqui na fazenda também Consórcio do Cicobi Legal, vô Ó, tô vendo aqui No aplicativo Cicobi Tem carro, moto Sem juros E com as melhores condições Ô pai E meu MBA Consórcio do Cicobi Faça seu sonho acontecer No consórcio do Cicobi Cicobi Faça parte Na Vale Lubrificantes Você encontra toda a linha automotiva E industrial Lavagem de radiador Com o melhor preço da cidade Troca de óleo e filtro E produtos de limpeza Que vão deixar o seu carro Ainda mais bonito A Vale Lubrificantes Atende no atacado E no varejo Avenida Sebastião Gualberto Número mil trezentos e setenta Na Vila Maria Telefone Três nove dois três Quatro quatro nove nove Vale Lubrificantes É tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando É só acreditar O que você quiser Pode realizar A fórmula é simples O segredo é poupar Poupando um pouco aqui Poupando um pouco ali Com crédito Vinac Você pode pegar O carro novo Do jeito que você pensou Com o Vinac O sonho se realizou Vinac Consórcios Quem poupa aqui Realiza os seus sonhos Nova Tintas E Impermeabilizantes Você que busca O melhor custo-benefício Em tintas E impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas De materiais De construção do Vale Você logista Que ainda não tem Nova Tintas Em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito Do seu depósito Siga Nova Tintas No Instagram E conheça Todos os nossos produtos Nova Tintas E impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende Na central das antenas Você encontra Toda a linha De produto Century Antenas parabólicas E para UHF Celular rural E internet Fios, cabos E conectores Com os melhores Preços da cidade Rua Rubião Júnior Número trezentos e dezesseis Nos centros De São José dos Campos Telefone Três nove quatro um Cinco oito cinco três O Grupo Mil Clean Há vinte anos Tem paixão por cuidar de empresas No Brasil e no exterior Além da unidade Mil Clean Nos Estados Unidos Prestando serviços de limpeza Agora o Grupo Mil Clean Também exporta seus produtos Para o Mercosul E não vamos parar por aqui Estaremos sempre à procura De novos horizontes Entre em contato conosco Mil Clean CBN CBN Parada dos Esportes 4 e 16 Aqui na Parada dos Esportes Estamos de volta E agora vamos dar o recado Importante para você Que é um recado Da Cicobi Crescem Conte com os consórcios Do Cicobi Crescem Para realizar os seus sonhos Você pode escolher Entre imóveis Automóveis Serviços E muitos outros Bens duráveis Que te oferecem Uma vida mais confortável E realizada Vá até o posto De atendimento Cicobi Crescem Mais próximo de você E confira Ligue agora mesmo E peça uma cotação Pelo telefone 3904 9555 Ainda 4 e 16 Aqui no Parada dos Esportes Para falar sobre O Desportivo Brasil Porque a equipe De Porto Feliz Anunciou em uma nota Oficial A saída do técnico Fernando Seabra E a contratação De Fábio Totti Para o cargo Fábio Totti Que vai com uma Primeira experiência dele Como treinador Efetivo De uma equipe De futebol Em altos e baixos Dentro do Campeonato Paulista Da Série A3 E bem próximo Da zona de rebaixamento O Desportivo Brasil Anunciou mudanças Na segunda-feira De Carnaval Com a entrada Do Fábio Totti Em relação No lugar Do Fernando Seabra O Fernando Seabra Estava no cargo Desde o início Do estadual Em nove jogos Foram apenas Uma vitória Quatro empates E quatro derrotas Ele deixou O Dragão Chinês Com sete pontos Na décima quarta E antepenúltima Colocação do estadual Sendo o primeiro time Fora da zona De rebaixamento E a gente conversou Com o Fábio Totti Para falar Dessa experiência dele Ele que como jogador Tem também Uma passagem Pelo São José Esporte Clube Inclusive em formação Do Celso Gomes Nosso repórter Ele jogou sete jogos Em mil novecentos e noventa e nove Pela Copa Estado de São Paulo Atual Copa Paulista E pelo São José No ano de mil novecentos e noventa e nove Essa foi a participação Do Fábio Totti Na equipe do São José Ainda como goleiro Ainda como jogador E ele conversou com a gente Para falar Dessa experiência dele Como ele está Encarando essa nova fase Na sua vida Noite de decisão Noite de decisão em São Paulo Palmeiras e Atlético Paranaense Fazem no Allianz Parque A grande final da Recopa Que coloca frente a frente Os campeões da Libertadores E da Sul-Americana A partida começa Às nove e meia da noite No horário de Brasília Com o placar de dois a dois Da ida em Curitiba Quem vencer Fica com a taça E qualquer empate Leva para a prorrogação E depois pênaltis Pelos lados do Verdão A grande novidade Deve ser o retorno Do zagueiro Gomes Recuperado da Covid Com isso A provável escalação É o Everton Marcos Rocha Gomes Murilo E Piqueires Danilo Zé Rafael E Jailson Dudu Veiga E Rony Já no Atlético Estão previstas Duas mudanças Kelvin E Pablo Aí foram os giros Dos estaduais Com Humberto Ferretti Agora a sonora Do Fábio Totti Que está encarando Ele vai falar pra gente Como que ele vai encarar Como ele está encarando Essa nova fase Na sua vida Como treinador De futebol Bom Eu venho encarando Essa nova fase De uma forma bem intensa Bem intensa mesmo Uma vontade muito grande Muito grande De colocar em prática Minhas ideias De aprender sempre Continuar aprendendo Obviamente É uma diferença grande De jogador De ex-jogador De membro De comissão técnica De auxiliar Como eu vinha exercendo Nos últimos dois anos É uma diferença grande Hoje você lidera Hoje você expõe Mais as suas ideias Você coloca em prática As suas ideias Obviamente Sempre auxiliado Com os membros Da comissão São importantíssimos São fundamentais Entendeu? Então resumindo pra você Eu venho encarando De uma forma bem intensa Com muita vontade Tá falado E ele também destacou Se existe um treinador Que ele tem como referência No futebol pelo mundo É difícil você citar nomes Obviamente que tem os Os que todo mundo cita Que são bons mesmo Vai Guardiola Jesus Cuca Rogério Ceni Diniz E por aí vai Carilli Não podemos esquecer Dos nossos Gente Não podemos esquecer Dos nossos São brilhantes também Entendeu? Então assim A gente procura Ver muito Estudar muito E colocar em prática O nosso A gente admira As coisas boas As coisas boas Dos treinadores A gente tira Pra gente De lição De repente Põe uma situação A mais Uma coisa a mais Sempre estudando Bastante E usando essa experiência Toda que a gente teve De atleta Embora seja bem diferente Mas essa experiência Toda Ela é muito válida Com os vários treinadores Que eu já trabalhei Durante esses 24 anos De carreira profissional Então eu 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 suguei Bastante isso E obviamente Coloca as minhas ideias Em prática No dia a dia E ele agora Tem uma pedreira Pela frente Porque ele vai começar Essa nova carreira Com a missão De tirar o Desportivo Brasil Da zona de rebaixamento Desse campeonato paulista Da Série A3 A gente pra ter uma oportunidade A gente muitas vezes Não escolhe Ela vem E você tem que estar preparado Independente do clube Que você vai pegar E do lugar Que o clube está Naquele momento No campeonato O Desportivo hoje Tá brigando ali Na zona de rebaixamento Isso é óbvio Quando eu peguei o clube Já sabia disso Sei disso E tô dando o máximo Com os meus jogadores aqui Pra gente livrar Eu tenho certeza Que a gente vai ter Grande chance de livrar Com os atletas Que eu vi lá Com o trabalho do dia a dia Com o clube Com a estrutura do clube Com as pessoas Que trabalham no clube Então a gente tá forte Tá focado pra livrar Vamos jogo a jogo Vamos jogo a jogo Falta aí Seis rodadas Se eu não me engano Então a gente vai Jogo a jogo A gente traçou esse plano Decisão a decisão E pode ter certeza Que o Desportivo Vem forte aí E se Deus quiser A gente vai livrar Vamos trabalhar forte Pra isso Confio nos atletas Confio nos membros Da comissão Que estão lá Ainda vamos fazer Tudo pra livrar E vamos livrar Se Deus quiser E pra finalizar Ele revelou também Qual deve ser A principal mudança No Desportivo Brasil Pra sair desse momento Tão difícil na competição Assim, acho que na realidade Acho que a mudança É mais de comportamento Sabe? O Desportivo é um clube Que tem uma mescla Com atletas jovens E atletas experientes Porém muito mais Atletas jovens Atletas que jogaram Pra São Paulo Recentemente Esse ano Ano passado Atletas jovens Então a gente vai querer Colocar o que eu venho Colocando nele Já nos treinamentos No início da semana É mais de fase comportamental Ser mais agressivo Em todos os momentos Em todas as fases do jogo Agressividade sempre Na hora de atacar Na hora de marcar Na hora de passar a bola Enfim Então assim Eu citei a agressividade Mas existem outros comportamentos Do jogo também Então o que eu vou mudar Mais neles O que eu quero agregar Colocar mais neles É o comportamento Passar bastante confiança Pra eles É um outro tipo De comportamento já Que é parte tática A parte técnica Eles sabem Eles estão com uma base boa Então de repente Essa Como eu coloquei Essas fases dos jogos Eles entendendo mais Tendo mais confiança Mudando esse comportamento Que eu estou citando bastante É o que eu vou colocar neles Não tem tanto tempo Assim pra gente mudar Pra ter mudanças bruscas Então vamos treino a treino Jogo a jogo E confiando bastante Nas pessoas que estão lá Conversando bastante E passando bastante confiança Então aí Palavras do técnico Fábio Totti Que repito Enquanto jogador Ele passou pelo São José Durante sete partidas Na Copa Federação Paulista De Futebol Atual Copa Estado De São Paulo Atual Copa Paulista Já foi até Copa Federação Paulista De Futebol Hoje Copa Paulista De Futebol Ele que jogou sete partidas Em 99 Foi goleiro Da Águia do Vale Fábio Totti Agora a gente desejando Boa sorte pra ele Nessa carreira Como Desportivo Brasil A gente até pode desejar Boa sorte Porque o São José Jogou contra o Desportivo Brasil E quanto melhor ele for Melhor pro São José Porque vai tirar pontos De times que estão Na parte de cima da tabela Isso pro São José É bem interessante 4 e 24 Aqui no Parada dos Esportes Agora sim Girando estaduais Bem rapidamente Com Humberto Ferretti Noite de decisão Em São Paulo Palmeiras e Atlético Paranaense Fazem no Allianz Parque A grande final da Recopa Que coloca frente a frente Os campeões da Libertadores E da Sul-Americana A partida começa Às 9h30 da noite No horário de Brasília Com o placar de 2x2 da ida Em Curitiba Quem vencer Fica com a taça E qualquer empate Leva para a prorrogação E depois pênaltis Pelos lados do Verdão A grande novidade Deve ser o retorno Do zagueiro Gomes Recuperado da Covid Com isso A provável escalação É o Everton Marcos Rocha Gomes Murilo E Piqueires Danilo Zé Rafael E Jailson Dudu Veiga E Rony Já no Atlético Estão previstas Duas mudanças Kelvin E Pablo Nas vagas De Marcinho E Rômulo Caso elas Se confirmem O furacão Começará a final Com Santos Kelvin Pedro Henrique Tiago Heleno E Abner Hugo Moura Matheus Fernandes Eric E Léo Cittadini Terence E Pablo O palmeirense Rafael Veiga Conhece bem o rival Campeão da Sul-Americana De 2018 Com o Atlético Ele projeta Um duelo duro Mas avalia Que o Verdão Está pronto Já joguei lá Já passei lá um ano Sei como é que funciona Sei a motivação Que eles têm Ainda mais Quando enfrenta Time como o Palmeiras Eles vão vir pra cá Totalmente motivado Também porque É um título É importante pra eles Acredito que eles Também não têm Esse título Então Como eu falei Vai ser um time Que vai trazer Muita dificuldade Vai competir muito Vai colocar muita intensidade E a gente tem que estar Tomar cuidado Com os pontos fortes Deles Mas também explorar Aquilo que eles não são tão bons Estamos muito bem O Abel passou ali Tudo que ele acredita Pra gente fazer nesse jogo A gente entendeu muito bem a ideia E a gente vai chegar Muito preparado Essa porém Não será a única decisão Desta quarta 7h15 da noite O América visita O Guarani do Paraguai Pela pré-libertadores E precisa reverter a derrota Por 1x0 em casa Para seguir na competição Já pela Copa do Brasil Serão 13 jogos Nos quais Quem vencer Avança Para a segunda fase Quem perder Está eliminado E empate Classifica o visitante Destaque para Porto Velho E Juventude Às 4h30 Autos e Esporte São Raimundo de Roraima E Ceará Às 7h E Ferroviária E Vasco Às 9h30 da noite CBM Parada dos Esportes Está aí o Humberto Ferretti Trazendo pra gente As informações Do futebol Pela América do Sul Agora falando rapidamente De Campeonato Paulista Da Série A2 Porque neste momento Portuguesa Santista Visitando o Juventus E o jogo está 0x0 Já no segundo tempo Primavera 2 Monte Azul 1 Jogo ainda no segundo tempo E no primeiro tempo Red Bull Brasil 0 Oeste 1 Oeste já vai bater Na equipe do Red Bull Brasil Hoje às 7h da noite Jogo importantíssimo Confronto direto Lá em Osasco O Aldax recebe A equipe do Tabaté Às 7h30 O São Bento de Sorocaba Recebe o Linense Velo Clube e Lemense Se enfrentam às 8h Também às 8h15 De Aprecicaba E São Caetano E Portuguesa Contra a equipe do Rio Claro No Canindé A Portuguesa recebendo O Rio Claro Com os jogos Com esses jogos Em andamento A Portuguesa Tem 24 pontos Na liderança E o Oeste Com um jogo a mais Que a Portuguesa Com essa vitória parcial Diante da equipe Do Red Bull Brasil Na segunda colocação Com 22 pontos As duas equipes Bem na frente isoladas O Linense Em terceiro com 17h 15 de Pracicaba E Velo Clube Dividindo a quarta posição Com 16 pontos Lemense Na sexta posição Com 15 Juventus Da Rua Javari Empatando em casa E que queda de rendimento Que o Juventus Teve durante esse campeonato Agora chegou a dividir A liderança Com a Portuguesa Agora na sétima posição Mas ainda no G8 Com 15 pontos E fechando nesse G8 O São Caetano Com 14 O São Bento É o nono Também com 14 O Primavera de Indaiatuba Por enquanto vencendo Na décima posição Com 12 pontos O Rio Claro Na décima primeira Com 11 O Aldax Tem 10 A Portuguesa Na décima terceira Tem 10 O Monte Azul Primeiro time Fora da zona de rebaixamento Com 9 O Taubaté Dentro da zona de rebaixamento Na décima quinta posição Com 8 pontos E o Lanterna Quase rebaixado Para a série A3 Do Campeonato Paulista O Red Bull Brasil A gente sabe que o Red Bull Brasil É o time B Do Red Bull Bragantino E olha como esse confronto É importante Do Taubaté E Aldax Jogo em Osasco Jogo fora de casa Para o Taubaté Porque o Aldax Na décima segunda posição Tem 10 O Taubaté Na décima quinta Tem 8 Embora o Monte Azul Que é o primeiro time Fora da zona de rebaixamento Esteja perdendo No momento Para o Primavera Mas o Taubaté Caso não vença Continua mais uma rodada Dentro da zona De rebaixamento E as chances De classificação Para a segunda fase Desse Campeonato Paulista Da série A2 Ficam praticamente Nulas Para a equipe Do Burrus da Central Para a equipe Da cidade De Taubaté Agora falando rapidamente Da A3 Fechando os jogos Da A3 Toda a rodada Do último fim de semana Do Campeonato Paulista Da série A3 Desportivo Brasil e Barredos Empataram por 0x0 União Suzano Fez 2x1 No voto por Anguense São Bernardo e Marília 1x1 Nacional e Capivariano 0x0 Noroeste e Matonense 1x0 Para o Matonense São José Comercial 0x0 Bandeirante 3x0 No Olímpia E o Sertãozinho Empatando em casa Contra a equipe do Rio Preto Por 1x1 A gente vai para o rápido intervalo A gente tem também O repórter CBN E na volta Todas as informações Toda a repercussão Do empate Do São José Contra a equipe comercial Com o Volta em Ser Vicente A gente volta já É rápido CBN Parada dos Esportes Gente Sabe a casa que eu sempre sonhei Agora é nossa Como assim? Consórcio do Cicobi E tem trator novo aqui na fazenda também Consórcio do Cicobi Legal, vô Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi Tem carro, moto Sem juros e com as melhores condições Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi Faça seu sonho acontecer No consórcio do Cicobi Cicobi Faça parte Nova Tintas e Impermeabilizantes Você que busca o melhor custo-benefício Em tintas e impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas de materiais De construção do Vale Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito do seu depósito Siga Nova Tintas no Instagram E conheça todos os nossos produtos Nova Tintas e impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende O Grupo Mil Clean Há vinte anos Tem paixão por cuidar de empresas No Brasil e no exterior Além da unidade Mil Clean Nos Estados Unidos Prestando serviços de limpeza Agora o Grupo Mil Clean Também exporta seus produtos Para o Mercosul E não vamos parar por aqui Estaremos sempre à procura De novos horizontes Entre em contato conosco Mil Clean Repórter CBN Quarta-feira 2 de março de 2022 A segunda rodada de negociações Entre Rússia e Ucrânia Foi remarcada para amanhã O encontro estava previsto Para ocorrer hoje Mas foi alterado Por razões logísticas Numa mudança de tom O chanceler russo Sergei Lavrov Disse que reconhece Volodymyr Zelensky Como presidente da Ucrânia Ele ponderou que o fato De um ucraniano Querer obter garantias De segurança Nas negociações Com Moscou É um passo positivo Até então O Kremlin Vinha pedindo O que chama de Desnazificação Do governo ucraniano O primeiro-ministro Boris Johnson Disse que o governo Do Reino Unido Publicará uma lista Completa de cidadãos Associados Ao presidente russo Vladimir Putin Ao fazer o anúncio O premier alertou Que o cerco Está se fechando Para a Rússia Johnson Defendeu a abordagem Britânica À sanções E elogiou os esforços Do presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky O grupo Farmacêutico Roche Anunciou a doação De medicamentos Essenciais Para a Ucrânia A empresa Também condenou E classificou Como violenta A invasão Russa Ao país Segundo a empresa As doações Serão enviadas Aos ucranianos O mais rápido Possível Para atender As necessidades Urgentes O cantor Americano Neil Diamond Vendeu o catálogo Completo de composições De direitos De gravações Para gravadora Universal A negociação Também inclui Faixas inéditas E os direitos De futuras Composições A empresa Não revelou Os valores Do acordo Outros artistas Já negociaram As obras Por cifras Enormes Como Bob Dylan Bruce Springsteen E o Sting No horário No horário de Brasília 4h34 Repórter CBN As principais notícias do dia A cada meia hora É tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando É só acreditar O que você quiser Pode realizar A fórmula é simples O segredo é poupar Poupando um pouco aqui Poupando um pouco ali Com crédito Vinac Você pode pegar O carro novo Do jeito que você pensou Com o Vinac O sonho Se realizou Vinac Consórcios Quem poupa aqui Realiza os seus sonhos Na central das antenas Você encontra Toda a linha De produtos Century Antenas parabólicas E para UHF Celular rural E internet Fios, cabos E conectores Com os melhores Preços da cidade Rua Rubião Júnior Número 316 No centro de São José dos Campos Telefone 39415853 Na Vale Lubrificantes Você encontra toda a linha automotiva E industrial Lavagem de radiador Com o melhor preço da cidade Troca de óleo e filtro E produtos de limpeza Que vão deixar o seu carro Ainda mais bonito A Vale Lubrificantes Atende no atacado E no varejo Avenida Sebastião Com o Alberto Número 1370 Na Vila Maria Telefone 39234499 Vale Lubrificantes Comida caseira Hummm Roma Restaurante Self Service E aquele sabor delicioso Da comida caseira Roma Restaurante De segunda a sábado É logo ali Rua Paraibuna 237 Rua Paraibuna 237 Fone 39428362 39428362 Roma Restaurante Sua opção de comida caseira No Jardim São Dimas Em São José dos Campos Em São José dos Campos CBN CBN Parada dos Esportes 4h37 Aqui no Parada dos Esportes Estamos de volta Para falar Do que o povo gosta Para falar De São José Esporte Clube E para repercutir O último empate Do São José No estádio Martins Pereira Diante da equipe do comercial Diante do líder comercial Desse Campeonato Paulista Da Série A3 Sempre ele Trazendo as informações Sempre Valtensir Vicente Fala Valtensir Boa tarde Oi boa tarde João Gabriel Grande abraço Para você Aos ouvintes Do nosso Parada dos Esportes Aqui na CBN Vale Antes de mais nada Você entrevistava O Fábio Agora novo Treinador de goleiro Do Desportivo Brasil De Porto Feliz Time que já esteve Enfrentando o São José No atual campeonato Da Série A3 Um encontro Aconteceria somente Se os dois Se classificarem E caírem No mesmo grupo Da segunda fase E para quem se lembra Para quem ainda não sabe O Fábio Fez parte Do último time Do São José Que quase conseguiu Subir Ao Paulistão A divisão de elite Do campeonato De 2000 A federação Fez um campeonato Diferente Uma competição Diferente Uma primeira fase Rápida Da qual o campeão Subia direto Já entrando No meio Do Paulistão Então era Um acesso Assim tipo Upgrade Que foi chamado Na época E o São José Nessa primeira fase O presidente Então Cláudio Santiago Recentemente falecido Ele investiu Em ultimassa Ele contratou O técnico Wagner Benazzi Que era um dos treinadores Reis de acesso Coisa e tal E o Wagner Benazzi Trouxe um time Com vários jogadores Conhecidos O Sérgio Soares Que hoje é técnico Da portuguesa O Betinho O Miranda Volante O Orlando Zagueiro O Daguia Lateral O Alexandre Goleiro Entre outros E na final Dessa primeira fase Ali na reta de seguida No mata-mata O São José Na semifinais Eliminou o Santo André Ganhou por 2x1 Em Santo André E perdeu em casa Por 1x0 E foi um jogo bravo O goleiro Alexandre Teve que fazer Se ele tomou O terceiro cartão amarelo Aí o Fábio Que era o reserva Do Alexandre Vindo da Copa Paulista Do ano anterior Entrou no primeiro jogo Das finais Contra o Botafogo De Ribeirão Preto Um jogo em casa O Betinho Atacante Em ótima fase Que aceita o gol Em Santo André Coisa e tal Também foi de foco Por terceiro cartão amarelo Botafogo Ganhou por 3x2 O jogo No Martins Pereira E depois Na partida De volta Logo de cara O Betinho Fez 1x0 Aí o Alaoro Um centroavante Que veio Com credenciais De artilheiro Mas que no São José Não foi bem Perdeu uma ótima chance De fazer 2x0 E deixar a torcida No estádio Santa Cruz Emudecida Não fez o gol O Jajá Um atacante Que depois ficou conhecido Jogando pelo Caxias E tal Empatou ainda No primeiro tempo E no finalzinho do jogo Quando o São José Estava naquela de tudo ou nada Aí o Botafogo Fez 2x1 E o Botafogo Acabou subindo direto Para o Paulição São José Voltou a jogar No campeonato Da série A2 Aí faltou dinheiro O presidente Claudio Santiago Renunciou O técnico Wagner Bernardo E foi embora E o São José E o São José Com o time Cheio de jogadores Um time caro Candidato Não resistiu E não subiu Mas o Fábio também Então fez parte Desse último time Que quase conseguiu Recolocar o São José Na primeira divisão Do campeonato paulista Seria o quarto Acesso da história Que um dia ainda virá E o João Gabriel Então se eu me estendi aqui É bom de vez em quando Lembrar que o São José Já bateu na trave Também de vez em quando Ah é verdade E como bateu na trave Agora Manda aquele abraço Para o Cristiano Chuchu Que está ligado com a gente Aqui no Facebook do Parada Dos Esportes Da CBN Vale Falando Que ele foi no jogo Em Santo André Chovia muito O Betinho fez um golaço Quase do meio de campo Você lembra Valtensir? Ah me lembro Noite inesquecível Chovia demais Estava 1x1 Aí a zaga Fastou mal E o Betinho Veio no embalo E mandou do meio de campo A bola encobriu o goleiro Caiu certinha Foi uma festa enorme A torcida do São José Que estava ali naquela Arquibancada Embaixo das cabines Quando a gente Viu um jogo Na televisão Não dá para ver Aquele lado ali Das arquibancadas Do setor Das cabines de imprensa E a torcida do São José Com chuva e todo Foi lá Cantou Fizemos a maior festa Eu lembro que eu estiquei O microfone Ali tem um fosso grande O Fernando Carlos Que estava com você Aí na rádio No seu lugar Gravou E a gente usava Esse grito da torcida Nas partidas seguintes Olha Foi realmente Uma das grandes vitórias Do São José E como o Betinho Fez falta No primeiro jogo Contra o Botafogo O Fábio jogou Não foi culpado Não Não teve culpa nenhuma Pela derrota Mas o Betinho Fez muita falta Tanto assim Que no segundo jogo Na Ribeirão Preto Com nove minutos Ele fez um a zero E os caras E os caras lá Emudeceram A torcida sentiu Só na nostalgia Só na nostalgia O Daniel Floriano Também falou Lembro desse jogo Estava lá Chuvarada em Santo André Foi demais O Tony Tony Lá de Suzano Também acompanhando a gente Falando esse sensacional programa Tamo junto O Tony Tony E também o Doc Sujo Podcast Falando no Facebook Aldax 2 a 0 No Taubageca Hoje pra começar A fechar A tampa do caixão Hoje tem jogo importante Em Osasco Aldax E Taubaté Agora falando Do último jogo Do São José Pelo Campeonato Paulista Da Série A3 Contra a equipe do Comercial Valtensir Vicente Um empate Dentro de casa Por 0 a 0 Sem gols Um São José Bem superior Partiu pra cima Do Comercial E uma surpresa Positiva Talvez Desse jogo Contra a equipe Do Comercial Foi o Rafael Contre Né Valtensir? É verdade Porque afinal de contas Ele chegou na quinta-feira Treinando a sexta Ainda sem saber Se a documentação dele Ficaria regularizada Aí surgiu no BID O Boletim Informativo Diário Da CBF E daí Vai praquele álbum De figurinhas Eu chamo assim Aquela página De registro De atletas Do site Da Federação Paulista De Futebol E o Rafael Compre Ficou liberado Para atuar no sábado E foi bem O próprio técnico Edson Vieira Comentou E já esperávamos Por isso Enquanto tivesse Condições físicas Pra suportar O ritmo do jogo Ele aguentaria Depois sentiu Não vinha jogando Na Matonense Até foi estranho Ali na Matonense Estava vinculado Com o contrato assinado Participando dos treinos E aí não era inscrito Vai saber porquê E aí o São José Viu que O Rafael Compre Ainda podia se transferir De clube Precisava de um Lateral Direito Especialista O técnico Edson Vieira Se lembrou dele Portuguesa Santista Série A2 O ano passado Coisa e tal E o Rafael Compre Veio E deu conta Do recado Participou Manteve o nível Do time O nível Do jogo São José Recebeu o líder Do campeonato É claro que Jogando em casa Saiu pra cima Mas não podia também Se expôs de tal forma A tomar um contra-ataque Perder o jogo E ficaria complicado Deixar o líder Ir embora Com três pontos Até porque Também o São José Vinha de uma boa vitória Fora de casa Sobre o esporte Clube São Bernardo Por um a zero E com o empate Continuou como terceiro Colocado Então quer dizer Não foi aquele resultado Legal, bonito Fantástico De vitória em casa Mas você tem que jogar O campeonato Não dá pra ganhar Todas também É verdade Mas Dá pra dizer Que o saldo Dessa partida Contra o Comercial Foi positivo Porque o São José Realmente foi melhor Que a equipe de Ribeirão Valtensir Ah, entendo Até que assim Foi o melhor Até certo ponto Porque o Comercial Também mostrou O valor dele Foi um time Que soube Amarrar o jogo Soube explorar Alguns contra-ataques Soube mostrar Pro São José É o seguinte Se você quiser Vir com tudo Fazer graça Deixar a sua torcida Empolgada Pode vir Mas você vai tomar Nas costas também Então Considero que o São José Jogou o jogo Teve a primeira grande chance Pra abrir o placar Poderia ter feito melhor Mas Não ficou tão mal assim É que é lógico Pro torcedor Pra todo mundo Seria muito melhor Se o time tivesse Ganho a partida Por um a zero Feito uma exibição Daquelas de encher os olhos Mas Considerando que O time Jogou contra o líder Do campeonato Um adversário tradicional Que jogou pelo empate Comercial Ficou naquela O empate aqui pra nós Tá bom demais Se der A gente vai lá Dá uma habilificada E ganha o jogo Então considero Que o time Foi bem Manteve o nível Competitivo E foi aprovado No teste da semana Era um teste bravo Quando a semana começou O comercial O esporte Clube São Bernardo Eram os líderes São José Pegou o primeiro deles O São Bernardo Ganhou fora Por um a zero Depois empatou em casa Com o comercial Zero a zero Se fizéssemos Um quadrinho Triangular Aí o São José No mínimo Seria vice-campeão Ninguém chegaria A 100% De aproveitamento Tem essa também Né João Gabriel Tem essa É verdade O São José Que foi a campo Com o goleiro Tom Rafael Compre Na lateral direita Glauco Clayder Cachambu Roger Bernardo Tener Pedrinho E Léo Aquino Gabriel Bonet E Tom Lá na frente Na equipe do São José Dá pra dizer Até que o São José Pela primeira vez No campeonato Começou o jogo Sem o centroavante De ofício Né Valtenci E também teve Digamos Mais um estreante Na lateral direita Porque é claro Que o Compre Não ia aguentar O jogo todo Né É e depois A gente Ouvindo Entrevistando O técnico Edson Vieira A gente entendeu Qual foi a dele Né De manter o Gabriel Bacos no banco Assim também Como o Magrão Que nem entrou E lá no jogo Em São Bernardo É Gabriel Bacos e Magrão Começaram a partida Formaram uma dupla De centroavantes Né O objetivo Do Edson Vieira Era dar equilíbrio Ao time Ou seja É manter a equipe Com condições boas Durante o tempo inteiro E usar as substituições Depois É É Pra tentar alguma coisa No segundo tempo E o Bacos acabou entrando Outras mudanças Aconteceram O Wellington Que é um atacante Ofensivo Também entrou Na ausência De um atacante Rápido Pelo outro lado O Edson Vieira Usou o William Lateral esquerdo E o William Foi bem Criou uma jogada boa Deu trabalho Pra marcação do comercial Segurou um pouco O lateral direito Do comercial Que começava a descer Levando perigo Então Dentro das possibilidades Até que São José Mostrou realmente Uma condição de equilíbrio Aquilo que o Edson Vieira Queria Agora O próprio Edson Reconheceu Né O time Poderia ter feito Um pouco mais Ali na chamada Penúltima bola É Entregar uma bola Mais rápida Mais em condições De finalização Porque Teve saída de jogo Teve aproximação Desceu pela direita Pela esquerda Cobrou vários escanteios Quando você tem escanteios É porque você Está dando trabalho A defesa adversária Mas Não teve contundência Se olharmos bem O goleiro do comercial Não foi exigido Tirando aquela bola Do Tener No segundo tempo Foi a melhor chance de gol Uma bola cruzada Da esquerda E daí o Tener Enfiou o pé E a bola foi em cima Do goleiro também Se fosse no canto Talvez não desse Pra pegar Mas se considerarmos isso Daí O Edson Vieira Pelo menos Viu o jogo É como o Antônio Carmo Fala É duro Quando o técnico Depois do jogo Parece que trabalhou Dirigindo um outro time Que não estava em campo É bem diferente É verdade Pelo menos Dessa vez Ele viu o mesmo jogo Que a gente O Tony Tony Está ligado com a gente O Cristiano Chuchu Na opinião dele Disse que o comercial Foi covarde Tendo até o goleiro Fazendo cera No primeiro tempo Mas aquela história Às vezes é estratégia Porque o comercial Antes da bola rolar Dois jogadores do comercial Que a princípio jogariam Não tiveram condição de jogo Também Né Votenci É, mas aí Já é o Edson Vieira Lembrou, né Você Se você acompanhar a jornada Eu dedicaria com o Pinho Como assistente técnico O Pinho é um técnico Conhecidíssimo Foi o técnico do comercial Naquele acesso de 2018 Na Bezinha E o Edson Vieira Lembrou, né Que os times Que tem o Pinho Experiente Pinho Eles são assim Fora de casa Amarram o jogo São cativeiros Fazem cera Ganham tempo Procuram evitar o adversário Procuram jogar no Evo Do adversário Então é uma proposta Também de competição É nada de bonito Nada de excepcional Mas fora de casa Deu pra ver Que o comercial Por exemplo Numa segunda fase No quadrangular Quando vier jogar Com o São José Será daí pra pior, né O São José Terá que estar preparado Pra enfrentar partidas assim Não vi nada de anormal, não Até porque também Se o São José Fosse o líder Jogar em Ribeirão Preto Contra o comercial Sim E fizesse o que o comercial fez E empatasse por 0 a 0 Eu tenho certeza Que teria saído de lá Com a sensação de vitória Opa! Ganhamos o jogo Praticamente aqui Fala de casa Mantivemos a liderança E seguramos um adversário forte Então É o campeonato É o campeonato Tem essa também É o campeonato Tem mata-mata Ainda pela frente E esse tipo de jogo Do comercial Em São José É jogo de time De mata-mata Que às vezes Faz o primeiro resultado No jogo da ida Em casa E tem que amarrar E se o São José Tivesse que vencer O comercial Se essa fosse Uma partida De mata-mata São José Teria eliminado Porque não conseguiu Fazer o gol Na equipe de Ribeirão Preto Marcão da Mancha Tá falando aqui No Facebook O São José Precisa arrumar Um meia Para assumir O camisa 10 E um matador Que realmente Faça jus ao nome Temos vários Atacantes pesados Que não resolvem nada Mas aquela história Também né Valtencir Questão de contratação Agora principalmente Com essa vinda Do Compre Agora cada dia Que passa As vagas Vão acabando A gente vai Ficando cada vez Mais difícil Arrumar jogador No mercado E a situação Vai se complicando Quanto a trazer Novos jogadores Né O Valtencir A situação É a seguinte A gente viu O trio que começou O trio ofensivo Que começou no sábado Foi o que terminou Lá em São Bernardo Do campo Dois meias O Gabriel Bonet E o Léo Aquino E um atacante Que não é de área Que é o Tom Um atacante de velocidade Lá em São Bernardo Terminou o time Com o Wellington Porque era o final de jogo O Wellington já estava em campo E o técnico Penso eu Como ele tinha Um lateral direito Chegando Não sabia qual a reação Do Rafael Campos Na partida Ele procurou fechar Um pouco o meio campo Jogou o tênor ali Pelo lado direito Para ajudar na marcação Vá que meu lateral sinta Né E de uma certa forma O comercial Sabendo que o São José Teria um lateral direito Improvisado Iria também Forçar a jogada Por ali Como o São Bernardo Forçou na quarta-feira Botou o Chuc lá Aí viu que não estava Entrando por lá Botou o Chuc Do outro lado Também não deu certo E quase deu certo Depois do segundo tempo Aquela jogada Que foi a melhor Do São Bernardo Cruzamento Bola chutada na trave Coisa e tal Então tem muito disso também Do jogo Dali Do planejamento No caso do São José O São José Quer que o Aleph Estreie Para ver se ele Vai ser mesmo Esse atacante De velocidade Para quando precisar Jogar em casa Aí abre dois pontas A antiga O Wellington Um de um lado O Aleph Do outro Aí coloca um centroavante Centralizado Joga só com um meia Não precisa de dois E aí o ataque Fica com volume De jogo Pelo menos Com três jogadores Se o Aleph Não render O esperado Aí o São José Vai contratar Sem dúvida nenhuma Mais um atacante É que o Edson Vieira Que é agora Um atacante Que joga pelo lado esquerdo Ele pelo lado direito Já tem o Wellington Entende que o Wellington É lado direito E agora que é um que faça O lado esquerdo Mas vai talvez Quem sabe Contra o Marília O Aleph Finalmente Estrear O Aleph Foi um dos últimos A chegar Ele estava jogando Lá reta decisiva Da terceira divisão Do Paraná Pelo Aruco De Maringá Foi campeão Levantou a taça Chegou aqui Entrou em dois jogos Trenos E na semana De abertura do campeonato Ele sofreu Uma contusão muscular Então Já passamos Aí nove rodadas E ninguém viu ainda O Aleph O próprio técnico Quer saber Qual é Desse jogador Se ele vier a ser O Aleph Que estava sendo Nos jogos Trenos São José Já terá um reforço Dentro de casa Que é o Aleph E ainda vai buscar Mais um atacante Um extremo Ainda acredita Que esses meias O Léo Aquino O Washington E o Gabriel Bonet Poderão ainda Render mais Do que já Apresentaram O Léo Aquino Ficou muito tempo Afastado Por contusão O Gabriel Bonet Entrou deslocado Meio como ponta O Washington Também Teriam algumas partidas De altos e baixos E não vai dar Para mudar muito Não São José Já trocou O contundido Fabinho Sá Que não volta mais Do campeonato Pelo Rafael Compre E só tem Mais uma vaga E essa vaga Provavelmente Será O de um atacante Extrema De extrema De velocidade E de preferência Que atue Pelo lado esquerdo E se você tiver Alguém assim Tipo Jogador Lá Vinícius Lá da seleção brasileira Tal Pode trazer para nós Também Não tem problema Não João Gabriel Não Com certeza não O negócio é torcer Para esses que estão Aí mesmo E não tem jeito Vai Vai ter que ser Não tem tu Vai tu mesmo Não tem si Não adianta Também ninguém Tem super time Na série A3 Até se você Fizer uma análise O São José Conseguiu trazer Para a série A3 Jogadores que teriam Mercado na série A2 E que vieram Por conta do Edson Vieira Que é um técnico Que também teria Mercado na série A2 Se o Edson Vieira Sai hoje do São José Certamente ele Terá duas ou três Propostas Não só de São Paulo Como também de outros lugares E por isso O São José Tem que fazer Esse pessoal Render Esse ainda é o Caminho O Magrão Pode ser mais Do que ele já foi Até agora Foi pouco aproveitado O Léo Aquino Voltou recentemente O Alex Nem estreou Quem garante Que o Gabriel Bacos Não se esforçou demais Naquele começo De campeonato Que a bola não chegava Voltava muito Então também não adianta Estourar um Bacos Que também não é nenhum menino Esse agora Não só Não a gestão Do grupo Porque o Edson Vieira Tem um bom relacionamento Com os atletas Mas a utilização Dos jogadores Nas suas funções E com rendimento Pleno Esse é o desafio Até agora Eu tenho certeza Absoluta Que o real potencial Desse elenco Do São José Ainda não Não apareceu Em campo Pode ser mais Do que isso Que nós já vimos E que por enquanto Mantém o time Como terceiro colocado Que não é nada ruim É verdade No Youtube O Geraldo Irineu Deu a ideia Do Ricardo Bueno Aquele que tem passagem Pelo Grêmio Pelo Galo Atualmente Está no Juventude Mas como eu volto Em ser Vicente Disso Tirando do fato De ele estar No Juventude Agora Primeira divisão De campeonato gaúcho É um time que O Juventude Está bem Na Série A Acho difícil O São José Conseguir trazer O Ricardo Bueno Sendo que o Edson Vieira Ainda quer mais um Um atacante De velocidade É um nome interessante Mas é bom Sempre lembrar Não adianta Você trazer agora Um jogador Para ganhar mais Do que os outros Estão ganhando Acima da faixa salarial Porque aí você Também há uma Confusão no grupo E outra Quem tem bom jogador Hoje não abre mão Porque a maioria Dos campeonatos estaduais A maioria está Ou numa fase Na qual os times Estão brigando Para se classificar Ou ainda fugindo De rebaixamento Então quem tem bom jogador Hoje está segurando Está usando É difícil você achar Um Rafael Compre Por exemplo Foi um achado Matulense está mal No campeonato Agora que a ameaça reagir O cara estava encostado Lá Não era nem inscrito Para o campeonato Então é esse tipo De jogador Que São José Precisa encontrar E aí tem que Valer o conhecimento Do treinador Ele formou o elenco Ele conhece os jogadores Ele com certeza Já deve ter pensado Nos dez nomes No mínimo Pode ter certeza disso Viu João Gabriel É verdade Agora pelo campeonato Paulista da Série A2 Jogos encerrados Juventus 0x0 Com a portuguesa Santista E o Primavera de Ideatuba Bateu Monte Azul Por 2x1 Se distanciando Mais ainda A equipe do Primavera Da zona de rebaixamento Lembrando que o Taubaté Enfrenta a equipe do Aldax Às sete horas da noite Lá na cidade de Osasco E agora no intervalo Na cidade de Bragança Paulista O Oeste vai vencer No Red Bull Brasil Por 2x0 4h58 Para finalizar Sua participação Valtencir Eu percebi Pela televisão Que o público Anunciado no estádio Martins Pereira Girou ali em torno De 1.100 1.200 pessoas Eu não consegui também Entender direito O público exato Porque houve Até um princípio De confusão ali na conta Porque parece que Alguns torcedores Compraram e não foram Mas na visão Da televisão Você diria Que no Martins Pereira Ali tinham 200 300 pessoas Não mais que isso Não, não, não E muitos ficaram Nas cadeiras Né, Valtencir É, foi isso que expliquei João Gabriel O pessoal fugiu do sol No período da tarde Aquele lado ali Da que bancada Das torcidas organizadas É o lado que tem A incidência do sol E um sol bravo Agora com esse negócio De ingresso único Torcedor podendo também Usar o setor das cadeiras A grande maioria Da torcida Do jogo de sábado Foi pro lado da sombra E digo pra você Se eu também Tivesse nessa barca Eu iria Lógico Ficar tomando sol Só pros corajosos Das organizadas Que não arredam pé Tomam sol Tomam chuva E segura a onda Né Agora o torcedor Mesmo que não tem Esse compromisso De ir lá Pra botar número Nas organizadas Ele procurou a sombra Tinha 100 mil pessoas lá E quem sabe Com São José Mantendo esse pique No campeonato A gente comece A ter públicos maiores Por exemplo Quarta-feira que vem O São José joga sábado Com Marília 18h30 lá em Marília Marília também Fazendo uma boa campanha E depois na quarta-feira 20h O São José Receberá o Capivariano Outro time Que está no G8 Então quem sabe Na quarta-feira Da semana que vem Um público bem legal Com certeza O público realmente decepcionou Na última partida Valeu Vontemcer Até a próxima Até amanhã Até amanhã Um grande abraço Sigo de plantão Aqui no jogandojuntos.com.br Está falado Cinco horas aqui No Parada dos Esportes Na CBN Vale Eu volto amanhã Às quatro da tarde Com muita informação Valeu Até amanhã CBN Parada dos Esportes Você ouvinte É a nossa meta Pensando em você Procuramos Fazer o Melhor CBN Vale do Paraíba ZYK666